Eu estou aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil na cidade de Pedreiras E olha só as informações nas quais você terá acesso agora Primeiramente, houve aqui mesmo no centro da cidade um assalto a uma determinada loja Em Esperantinópolis, um caso de Lei Maria da Penha Já em Lima Campos, uma intensa troca de tiros Tudo isso e muito mais você vai conferir agora com o delegado Jânio Hoje a cidade foi acordada por volta das 8 horas da manhã Pouco antes, pouco depois, iremos precisar ao certo horário Dois elementos chegaram, entraram na loja, renderam alguns funcionários E levaram alguns objetos, aparelhos celulares e tomaram o rumo ignorado A Polícia Civil já tem informações de por onde eles podem ter entrado Se realmente foi pela porta da frente Estou me enviando diligências E se tivermos mais novidades Será aberto o inquérito policial E será investigado ao fundo E tão logo pudermos explanar aqui sobre a investigação Iremos falar Vamos torcer para que as câmeras possam ter filmado esses elementos, correto? Sim, foi no centro da cidade, centro comercial E vários estabelecimentos lá tem câmeras de vigilância Então muito provavelmente iremos captar algum movimento Talvez uma placa de motocicleta Ou características físicas de elementos que a polícia conhece Na cidade de Esperantinópolis Fomos informados de que houve um caso de lei Maria da Penha lá O que foi que realmente aconteceu? Foram dois irmãos que estavam ingerindo bebida alcoólica Um homem e uma mulher O que caracteriza a situação de Maria da Penha Em que ele atingiu Levou a cabeça dela em verdade Contra uma mesa Causando-lhe uma lesão na face Ela registrou o BO E todo o procedimento já está sendo feito em relação ao assunto Isso O flagrante Auto prisão em flagrante Pelo crime de lesão corporal E em violência doméstica Foi concluído E encaminhado ao fórum Olha só delegado Na cidade de Lima Campos Tivemos informações de que houve uma Intensa troca de tiros lá O que o senhor pode nos informar a respeito? É, em verdade Três elementos Estavam na motocicleta Fizeram Alguns roubos na cidade Se deslocaram em direção à Independência O povoado de Independência A polícia já havia investigando Uma pessoa informou Uma pessoa que não quis se identificar Informou Que os elementos estavam Em direção àquele povoado A polícia foi em um carro descaracterizado Sem símbolo da polícia E na estrada Por volta das duas e meia da manhã Encontrou os elementos Com pneu furado na estrada Então Estes elementos Conhecidos da polícia Efetuaram um disparo Contra O carro do policial E houve a troca de tiros Mas sem feridos Qual o procedimento A partir de agora Tendo em vista Que os três elementos Já foram capturados? Foi lavrado o alto de prisão Em flagrante Dos três elementos Pelo crime de roubo Roubo majorado Pelo concurso de pessoas E pela utilização de arma de fogo Uma arma artesanal Mas que utiliza munição Calibre 38 E foram encaminhados ao presídio Onde estão à disposição Do Poder Judiciário Apenas um estava armado Ou todos os três Estavam ali prontos Para queimar de bala Quem aparecesse na frente? A arma foi encontrada ao chão Assim que os elementos correram A arma ficou no chão Segundo depoimento De um De dois deles A arma estava com O França Hilton Lima Pereira Já na cidade Durante o assalto A arma estava de posse de outro Então O que leva A concluir Que os três Estavam utilizando a arma Trata-se de uma arma artesanal Mas que é de calibre 38 E pode sim Ferir e até tirar a vida De qualquer pessoa Sim A arma artesanal Bate-bucha Como é conhecido Tem um poder letal E A calibre 38 Mais ainda Então É uma arma Que já foi utilizada Pela polícia Há um tempo atrás E Tem um poder letal Bastante Bastante Ofensivo